Hoje me deu saudade Deu vontade de estar mais perto dos meus pais Voltar a ser criança das brigas com o meu irmão Escola e videogame eram nossa preocupação Mamãe gritava da cozinha Filho, a mesa pronta está Nossa família reunida Era simples o jantar Eu lembro a gente costumava reclamar E hoje tudo que eu queria era voltar Por que que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Por que só quando perde aprende a valorizar? Não sei voltar no tempo Não adianta nem tentar O que me resta hoje É hoje mesmo aproveitar Dizer te amo tantas vezes Até o outro se cansar Dar um abraço demorado E sem demora perdoar Ligar mais vezes pra família E sem pressa conversar Algumas coisas precisamos Algumas coisas precisamos Resgatar Algumas coisas precisamos Melhorar E o que nos resta É o hoje transformar Procura Serv Personen Sabeça A mela Legenda Adriana Zanotto